Como é que é, pessoal? Prontos para o verão? Leva-me à descoberta antes que chegue ao fim A resposta certa já não se enquadra em mim Não quero surfar, não quero dormir Vim a cantar à noite, divertir Venha e dá o teu melhor Segue o teu instinto Come on, come on Come on, come on Come on, come on Sei que tu queres, sei que tu queres Sei que tu queres, sei que tu queres fazer Ensina-me a ser poeta Quero descontrair Quando acende a pé O som se faz sentir Eu quero surfar, não quero dormir De dia, cantar à noite, divertir Venha e dá o teu melhor Segue o teu instinto